O que a gente faz, assim, pra relembrar o passado? A gente, geralmente, pega lembranças, né? E o que a gente lembra desse ano, a gente vai meio que recordar agora. A gente vai ver uns vídeos aqui, né? Vídeos aleatórios. E descobrir o que aconteceu nesse ano conosco. Através do canal Tuyuk Toba. A gente vai ver isso daí. Vamos pegar aí um ano antes, né? Antes da desgraça acontecer. Porque não tem muito vídeo, né? Então, é muito fácil fazer isso. Muito fácil fazer isso. Sete meses, oito meses. Vamos botar aí. Nossa, olha só. Eu já era careca já há muito tempo, gente. Tá vendo? Aqui, ó. Vamos achar pra vocês agora. Caraca, a câmera tá coisada. Olha, tá bugadaço. Quer ver? Ou não. O bicho é muito potente. Caraca, agora não leu o meu ouvido. Jesus. Ah, tá certo. É a câmera que tá aqui zoada. O bicho é potente demais. Você não aguenta? É muito forte. Vamos relem... Não! Meu ouvido. Deu um gritão. Não! Eu perdi. Temos aí várias coisas pra relembrar desse ano. Muita... Nossa, eu fiz muita coisa esse ano e nem me lembrava disso tudo. Nossa, puta que pariu. Ó, tem um evento do Albedo que eu joguei. Tem esse jogo aqui de luta. Olha como que a câmera era cagada. Caraca, eu acho que a gente... A gente jogou junto essa porra, velho. Esse jogo aqui eu... Acho que a gente jogou junto. Ou a gente jogou junto ou jogou com alguém, velho. Esse jogo aqui de luta. Caralho! Que isso? Esse jogo de luta que eu tô vendo no live aqui, o... Final Fight. Ah, não. Esse Final Fight não. Você tava... Você tava jogando junto. Então, eu tava jogando junto com alguém. Eu não lembro se era contigo. Não, não, não. Você tava jogando sozinho esse jogo. Sendo que eu até falei do bichinho. E aí, se não me engano, você começou a bater nele logo depois. É, pra provar que... Ah, verdade, verdade. Esse jogo é maneiro, o jogo de luta. Dezena porrada. Mas eu faço isso enquanto a gente joga, né? Normalmente. Então, não é desculpa. Esse aqui é do Street Fight. Olha a cara toda cagada. Mano, o boneco... Olha, era outro fone também. Era outro fone? Era outro fone. E um lado só funcionava. Vamos ver se era bom. Nossa. Qualidade de 10p aí. Quê? Qualidade de 10p. Não, tá de 720p e olha a câmera. Como que tava. Olha isso. Olha aí. Ai. E o som? E o som todo cagado. Todo fone. Nossa, era um fundão todo feioso. Tem... Ah, o monópolis do... Ah, esse aqui é muito bom. Esse aqui é muito bom. Que é um Naruto, velho. Tipo... Todo japonês o bagulho. Olha a cagada. Aí, ó. Quando eu tinha cabelo, gente. Tá vendo, gente? Eu tinha cabelo uma época. Ano passado. Eu tinha cabelo. Olha lá. O calvo só começou esse ano. Mas eu tinha cabelo. Era um RPG muito foda, mano. Eu gosto muito desse jogo. Eu tenho boas lembranças. É um... Meu pai é calvo? Oi? Meu pai é calvo. Meu avô é calvo. Meu pai é calvo. É a maldição do Zutirra. Essa foi boa, né? Essa foi muito boa. E, tipo, eu tinha que aprender... É... Eu usava o desenho... A escrita japonesa com uma imagem. Porque, porra, porra... Eu tava jogando um jogo japonês, velho. Com... Ai, esse jogo tá gravando muito, meu Deus. É... Era com aquele outro computador. Não, não. Os olhos, meus olhos... Tão queimando. Tão queimando fogo. Meu Deus. Quando meu computador travava com jogo de Play 1. Ai. Eu tinha o PC do Rens. Não tá isso. Ai. Ai, me bati com a cabeça no microfone. Caraca, era triste, mano. Porra. Por isso que ninguém viu o vídeo, velho. Puta que pariu. Porra, nem eu consigo ver. Esse jogo é muito foda, velho. Muito foda. Muito foda. É porque ninguém tem saco pra ver um jogo japonês de estratégia. Que ninguém tem de porra nenhuma. Só eu. Mas, beleza. Vambora. Ai, teve esse aqui. E teve o Katana Zero. Que, porra, eu joguei muito bem, velho. Só tem uma visualização. Caralho. Todos os jogos que eu jogo bem. Só tem pouca visualização. Aí os jogos que eu jogo mal. Caralho. Porra, tamo vendo aqui. Pô, o Katana Zero é muito bom, velho. A música é boa. O jogo é todo 2D. Todo bonitinho. Tem história. Você muda algumas coisas da história. Esse jogo aqui eu joguei de madrugada. 2 horas da manhã. Eu falei, pô. Eu vou gravar algumas coisas pro YouTube 2 horas da manhã. Aí eu comecei a ver, velho. Que você tava fazendo mal pra minha saúde. Porque, pô. Eu dormia pouco. Eu fazia live. Dormia. Acordava. Fazia vídeo. Já tava pra hora de trabalhar. Voltava. Ia pra trabalhar. Voltava. Tá ligado? O meu sono tava todo cagado. Tava na merda. Pra fazer conteúdo. Eu falei, cara, fudeu. Não consigo fazer vídeo. E nada. E eu fiquei muito doido. Tipo, era muita confusão pra mim. Era muito difícil. Mas esse jogo é muito foda. E eu virei ele, eu acho que na live. Na live também fora. Eu virei antes da live, né. Porque eu vi o Celt jogar. E eu falei, caraca, que jogo foda. Aí eu quero jogar. Aí eu comprei ele baratinho. Comecei a jogar. Olha essa luz. Ah, esse microfone me dá... Ai, meu Deus. Me dá gatilho. Ai, meu Deus. A qualidade desse vídeo. 480p. Eu, olha isso aqui, velho. Eu botava uma luz na minha cara. Nossa, minha mãe falava pra cacete. Essa luz aí, filho. Eu tô querendo dormir pra trabalhar amanhã. E eu 2 horas da manhã com o bagulho ligado. Velho, aqui, ó. Toma, velho. Pau! Deixa eu pegar o chat aqui da... Eu cheguei a publicar na... No meu status do WhatsApp. A minha retrospectiva. Assim, em questão de número, né. Vambora. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Deixa eu ajeitar melhor. Foi. E aí, a gente vai pro... Tá, do jogo, do Katana Zero. Depois tem quando a gente reagiu ao golpe do Akuma, né. Que é muito legal. Far Cry, que eu nunca mais joguei. Porque ninguém viu. Bagulho de três visualizações. Acho que ninguém quer ver, né. Aí eu joguei também. Nossa, qualidade toda cagada. Não, mas aí eu conto... E tudo low, ó. Ó, low zaço. Ai, meu Deus. Meu Deus, dá gatilho, uai. É, Far Cry 3. Legal. Só que eu parei de jogar. Porque eu olhei e, tipo... Ninguém viu. Ninguém deu view, nem nada. Tipo, nem... Tipo, não teve uma coisa que fosse pra frente. Eu falei, pô, acho que essa porra aqui flopou. Acho que deu ruim. Eu não vou continuar jogando esse jogo, não. Acho que ninguém tá interessado. E o som do fundo, não tinha o... Esse som legal que tá agora, né. De vocês ouvirem o jogo. Era tudo cagado. Era de... Era de... Como é que fala? Caixa de som. Então já virou a merda, né. Era o som da televisão. Que é o mais fodido ainda. E uma das primeiras... Aqui tá live de Left 4 Dead. Foi quase um ano atrás. Aqui, ó. Do jogo. Olha como é que é a transmissão. Você pega a live de... Você pega a imagem dessa live aqui. Que nem tava cortado certo aqui, ó. Que tá menor aqui. A minha cara de paspalho. É... A entrada gigantesca. Essa qualidade que é mentirosa. Nem 720. Olha essa live toda cagada. A voz nem um pouco afeminada. Que que é isso? Quem tava me tirando ali? Era a Floca, canalha, né. Ah, não, não. Ela tava atirando no esmagador. O esmagador tá esburrando o rei lá na frente, velho. O rei tinha essa... Ele tem ainda essa mania, né. De querer ir andando lá na frente. Igual um louco. E ele vai, foda-se. Tô moído, galera. Eu jogando no Street Fight 4, né. Que ficou legal. Rodou legal. Mas não tava com qualidade boa. Jogando na Assassin's Creed. Que eu desisti também. Porque ninguém viu. Esse jogo também. Que era um jogo de... 2D legal. Tipo, uma... Uma cara legal. Mas, pô. Ninguém viu. Tipo, cagou. Tipo, cagou. Tipo assim. Ninguém viu. E era bem legal, né. Que podia mudar a build e tudo mais. E era um jogo baratinho. Eu comprei, eu acho que, 5 reais. Mas, Led for Dead. Redestruído. Quando eu joguei de Viego. Quando eu fiz Quadra Kill. Acho que foi Quadra Kill, né. No Aram. E eu gosto. Quando eu joguei o... Caraca, esse jogo aqui, velho. Eu apanhei. Eu tive que ver um vídeo. Pra poder aprender. A jogar esse jogo. Eu tive que ver um vídeo. Pra poder aprender a lutar. Um vídeo pra poder aprender. O que fazer no jogo. Pra depois jogar. Porque eu só andava pro lado pro outro. E apanhava. E eu nem sabia o que eu tava fazendo, velho. Era bizarrão. Qual é a parte do vídeo que eu fico vendo? E eu não tô entendendo nada. Eu tô apanhando ali, ó. Olha lá. Eu tô apanhando o bagulho ali. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Olha que porra é essa. Aí eu achando que eu aprendi, velho. E eu tô ali. Foda-se. E eu fiquei meia hora ali com aqueles caras. E eu morria. Voltava. Aí eu vim aqui. E peguei um vídeo no YouTube. E eu me questionando. Como é que faz isso? Nossa. Quando eu usava um fone sem fio, velho. É uma mó merda, mano. Ele não conectava, mano. Tudo que é Bluetooth na porra do celular é muito difícil de você conseguir pegar, velho. É uma merda. Pô, esse negócio de computador do Brasil não consegue fazer isso, tá ligado? É foda. Eu não sei fazer isso, mano. Eu ficava incrédulo. Eu falei, mano, o que ele fez? E muita gameplay é assim, cara. O cara faz o bagulho e fala aí, beleza? Tamo junto. Valeu, valeu, valeu. Abraço. E foda-se. Como é que faz o bagulho? Tá aí no vídeo. Só ver. Valeu, abraço. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E tamo junto. E é isso, velho. Os jogos, quando eu fazia... Aí eu fiz live de... De LOL. Uma jogando bem e outra jogando como eu jogo. Joguei. Eu botei... Pô, vamos fazer um conteúdo. Nossa, porque eu tava carecão mesmo. Vamos fazer o conteúdo, né? Aí eu vi... Duas horas de vai dar namoro. Não deu em nada. Ninguém viu. Três horas... Naruto, foda-se. Injustice, dois. Mas foda-se ainda. Nossa, é uma tristeza que esse aqui foi um dos de madrugada. Esse aqui foi. O de madrugada. Falei, caralho, pô. Acho que o pessoal vai gostar. Injustice é legal, pô. Injustice 1 é bom. Injustice 2 também é bom. Então acho que a galera vai... Vai... Né? Uh! Foda-se. É... Genshi. Mas foda-se ainda. É... Isso aqui eu tava de férias. Eu tava fazendo, tipo, thumbnail. Hoje eu tô foda-se também. Porque... Né? Porque quando eu tava fazendo o bagulho... Não tava dando view nenhuma. Porra nenhuma. Aí é quando eu tô cargando e andando. Faço... Bota live lá direto. Vocês vêem, porra. Então quer dizer que vocês me amam, né? E não querem ver morrendo fazendo isso. Esse aqui é o Naruto... Eu sempre paro em Naruto porque eu sou fã de Naruto, né? Dá pra ver, né? Não é muito... Eu tenho... Fazia... Eu tenho esse jogo, né? Você cria o seu próprio ninja, né? Tipo... Xenoverse. E é muito legal a dinâmica, né? E dava pra jogar controle. Ainda dá, né? Eu vou jogar como controle também. É muito da hora. Dá pra lutar com... Fazer muita... Muito... Muito jutsu. Tipo, mudar muita coisa. Esse aqui o... Esse aqui... Aí eu pensei... Pô, eu vou fazer conteúdo com o jogo atual, né? Que tá bombando. O geral tá jogando. Menos aí. Três visualizações. Esse o... Caraca, esqueci o nome dele. Cadê o bagulho aqui? Deve tá, né? Não botei, não botei. Caraca, transcrição. Acompanho. Usando a transcrição. Ah, mas aí... Você tá... Pegando pesado. Aí eu falei... Beleza, vou jogar GTA. Esse aqui foi de madrugada também, tá? Aqui, ó. Olha lá. Se não se inscrever no canal, eu vou banir sua conta do Minecraft. Muito bom isso aqui, né, cara? Eu tinha que botar isso aqui de novo. Só que fazia outra coisa. Eu acho que ficar corno, não ser broxa, é ser outra coisa. Nossa! Cadê o meu rosto? Meu rosto! Alguém encontra! Meu Deus! Olha aqui, borradão! É me perguntar a mesma coisa sempre que eu... Eu abro só a foto da Twitch. Não, mas aquela foto é meme, pô. É de sacanagem mesmo. Meu amigo, olha isso. O cara tá sendo ameaçado na foto da Twitch. Se fudir. Aí... É... Eu jogando... O quê? Ah, Resident Evil 6. Naquele dia lá, assustador. Nossa, olha esse jogo todo cagado. Nossa, parece... Olha quando eu era magro. Olha como que eu tô. Ah, a gente jogando. A gente jogando junto que não terminou até hoje. Que a pessoa quitou. Não, pô. A gente terminou a fase do... A gente não zerou o jogo, porra. Não. Deixa eu me explicar, galera. E a gente fez até a parte do Lyon. Aí a gente não foi pra do Chris e nem do... Foi. A gente tinha aí... A gente tinha acabado de entrar na do Chris e do... Do... Cara, qual é o nome desse porra? É do Chris e do... Do amigo dele lá, cara. Não, a gente tinha feito, tipo assim... Até a metadinha. Porque a gente encontra até o... O outro time. Não, é que a gente tava jogando... Não, a gente só não começou. Tipo, a gente foi um pedação, véi. Foi. Tanto que você falou assim... Eu não quero ser o Chris. Eu quero ser o outro. Eu não gosto do Chris. Eu odeio ele. Mas assim... A gente vai voltar a jogar o 5. Mas eu me... 5 não, o 6. Mas eu me recuso a jogar o 5, tá? Eu me recuso. Eu não quero. Véi, o Chris, ele empurra uma pedra. E uma pedra... Não, ele não empurra uma pedra. Ele soca uma pedra. Desculpa. Desculpa, Sabrina. Pior do que ele empurrar uma pedra... Ele socar uma pedra, gente. Não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, gente. Não dá, não dá, não dá. Simplesmente não dá. É uma piada do jogo. Não, 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 não. Faz uma piada com... Sei lá, ele tentando socar a pedra e se machucando. Não, mas aí não ia fazer sentido a piada. É verdade, verdade. A piada é ele quebrar a pedra no soco. Verdade. E não empurrar, né? Que aí faz menos sentido nenhum. Se não é melhor se uma pedra tivesse vindo e dado um soco, fazer que nem desenhanimado, né? Quando a pedra cai, o cara dá o troco e a gente fala, vai rachando assim. Até virar uma pedra. As lives do Sonic, maluco, que foi dele. Os sete corridas ali. Mas sete corridas, eu acho. Deixa eu te falar, o Sonic, esse Sonic aqui é bem legalzinho, velho. É essa aqui, ó. Aqui, a missão é essa aqui, pô. Olha isso. Nossa, é o primeiro lá, ó. Olha que aflição. Olha lá, é o primeiríssimo. E eu sou no frio, velho. Aí, ó. Olha isso, velho. Olha isso, como... Olha lá, passou do negócio da linha lá, o jogo retorna. Aí eu entro, sou ultrapassado. E o cara nunca mais me deixa passar. Perdi a partida. Tava em primeiro até a última curva. O cara vai lá e fica em primeiro pro resto da vida. Última volta. Olha onde o filho da puta tá, mano. Olha onde o desgraçado tá, mano. O cara tá quase no final do bagulho. E ele tava atrás de mim, em maior espação. Aí acontece, explode. E aí, depois eu tô em quinto. Bagulho surreal. É foda. Olha lá onde o cara tá, velho. Olha lá, o filho da puta. Ele tá muito na frente, velho. E eu não consigo ganhar. E ainda sou ultrapassado ainda, que é o pior. Como que eles passam, eu não sei como. Olha lá, eu fico mais louco ainda e, ó... Não consigo, velho. Não consegui. Nossa, eu ainda bati na árvore. Que merda, maluco. Que merda. Meu Deus. O cara é bom, família. O cara é bom. Puta que pariu. Aí foi essa aqui do coisa. Foi a do Resident Evil. E foi uma das mais legais. Que foi a do... Qual o nome desse jogo? Esqueci, velho. Nossa, o Security Breach. É. Muito bom. Muito bom. Jogamos o jogo porque duas semanas e até hoje não conseguimos zerar ele. Não, não conseguimos... Não, a gente não conseguiu zerar. Eu acho que a graça é essa, né? Não zerar. Ficar vivo. Nossa, foi muito engraçado. Fazer que nem um Left 4 Dead. Não, Left 4 Dead a gente virou, pô. Sim, só que ficou o quê? Qual a cota que a gente não ia virar? Tudo por causa da minha mesmo. É, a... Hoje eu vou virar e ia ficar chato. Não, é. E a gente joga até hoje, né? Meio, né? Loucura isso, né? Não, a gente sempre arruma coisas novas pra fazer, né? Joga realismo, sei lá. Joga só melee, foda-se. Nossa. Agora eu fico fazendo bunny hope, né? Será que eu consigo me divertir? Fico lá na frente deixando vocês todos lá atrás. Não, você não faz isso, não. Infelizmente foi o que acabou me fodendo, né? Deixam vocês pra trás pra se foderem, mas que pode ser eu. É, né? Aí, na moral, teve uma vez que a Sabrina... Ó, vou deixar vocês aí, tá? Se foda. Mano, pulou um ranta na cara dela, velho. Aí eu falei, o que você falou? Ela me fudiu. Não, é aqui. Aqui que é a parte boa. Olha aqui, ó. Aqui, ó. A gente tava testando os bagulhos e tal. Tudo beleza. Até tudo bem, né? Calma aí. Calma aí, calma aí. Aí a gente tá brincando ali, né? De, pô, vamos botar um negócio ali e vamos ver o que sai do outro lado. Aí começa a coisa... Aí eu tenho que... A gente tem que piscar o olho, o bagulho doido. Não, olha isso aqui, velho. Eu acho que tá naquilo, dá pra ver, velho. Que... Dá nem pra ver. E o jogo era escuro também, né? Eu virei um pouquinho. Olha o bicho aqui, velho. Eu não sei que porra é essa. Eu falei, caralho, eu vou... Era o velho, mano. Aí a gente ficou desesperado. Eu falando. Aí ela se... É a Sabrina, foda-se. Deixa ela lá. E a força, a floca, foda-se. Tá aqui. É a Sabrina morreu dando mó risadola. Puta! O velho pulou aqui, velho. Olha lá, ele pulou na frente. Matou. Ele jogava a gente pra dimensão do caralho, mano. Era foda. O melhor foi quando a gente tava jogando. A pessoa morreu pro bebê, correu pra casa da mãe. Ah, é, né? Mas não tem nem isso aqui é live, não, pô. Foi em live, foi quando a gente jogou a primeira vez. Não foi? Foi, na primeira vez que a gente tava jogando, que eu tava explicando as coisas. Você morreu pro bebê, não que você morreu, você grita... E você sumiu. Eu falei, mas cadê o Relly? Eu fui pra minha mãe. Depois, no outro dia, o Relly foi falando. Eu fui pra casa da minha mãe. Cadê, cadê, cadê? Acho que não tem aqui, não. Aí, o bebê foi pica, velho. O bebê não dá, não, gente. Alguém consegue o bebê? O bebê é foda, mano. Aqui não... Aqui foi... Aqui a live só caiu. Ah, foi aqui o bebê! Aqui o bebê do caralho! Foi aqui, foi aqui. Eu aqui, ó. Sem piscar. Ah, olhando, 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 olhando. Nessa época, você já sabia o que fazer. É, eu acho que foi depois, foi depois. Ah, eu acho que eu não postei, velho. Eu acho que eu não postei. Eu ia postar? Sou maluco. É que eu lembre... Mas o que eu lembre é a gente não... Não tinha jogado ainda. Foi só a primeira vez mesmo. Aham. Ó, esse... O Draven sem machado. E eu matei. Ganhei o jogo, mas não pegava nenhum machado. Ah, pegavam ali, farmã. Não. Mas matar, foda. Os caras me campando igual um cacete. E eu descobri depois que a porra do meu super era a Bel. Seu super o quê? Era a Bel. Ela pegando minha kill toda hora. Filha da puta. Essa Morgana do caralho. Pegando minha kill. Aí ela pegando a kill. Aí eu sabia que era ela, né? Porque, pô, menina jogando com o Lucy, pô. E de boaça ali, né? E sem ele dar em cima, só pode ser conhecida, né? Minha única conhecida que a gente conhece era ela. Falei, caralho. Porque eu conheço jeito de jogar, né? Falei, caralho. Tá dando o quê? Muito simples aqui, velho. Muito rápido, muito bem. Acho que é ela. Porque ela sabe jogar de Morgana, entendeu? Entendeu? Porque a Sabrina, ela tem que... Ela dá o quê direto? Tipo, ela dá um passinho pros lados, pro outro. Quando ela vira, ela joga o quê? Tipo, dança. A Sabrina, ela vai dar outro ataque. O cara acha que vai tomar o quê? Ela dança, volta. Quando o cara para, ela dá o quê? Buf! O cara não faz nada. Depois ela dá outro ataque de novo. Entendeu? Aí dá pra saber. Dá pra saber. Não, mas ainda que a Sabrina tava jogando outro punendo. Ou não estava jogando. Estava jogando outro jogo. Só estava xingando, full. A Bel sem saber. E eu, tipo, aqui. Aí, essa aqui foi a live que eu não aprendi porra nenhuma. Eu só fiquei lá, avulso lá. Só tentando entender o que eu ia fazer. O pessoal explorando. Essa live foi triste. Se eu quiser, eu tinha ensinado a jogar mais. Só que o Mining, pô... Não! Não, não. Sim, sim. Não, agora eu tenho mais... Eu sei mais... Fazer mais coisas do que antes, tá ligado? Antes você não precisava ver porra nenhuma. Aí! Porra, que tem 15 vezes... Eu fui fazer Batman Origins. Aqui, eu fiz o Batman Origins. Faz o quê? Quatro partes do jogo. Então, você ainda é Nutella. Você tem um livrinho de receita pra mim. Na minha época, eu não tinha essa porra, não. Mas você tinha que pesquisar na Wii ou os créditos. Mas tu sabe que... Mas tu sabe que jogo, hoje em dia, é tudo pra enzo, pô. Tudo tá pra jogador casual. É, pô. Hoje em dia é assim, pô. Tem que ser assim, né? Porque a vida, né? Pra atrair mais consumidor, as coisas tem que ser mais fáceis e mais casuais, né? Porque a maioria que consome o jogo trabalha e essas coisas, mas... Aí não tem como, né? Ficar muito tempo no jogo. Aí tem as lives que eu fiz do Batman, né? Eu separava. Tipo, isso aqui, isso aqui tudo... Essas quatro partes é uma live só. E tipo, me cansava separar. Era chato separar. Era difícil separar. Chato demais separar. Eu falei, chato? Isso aqui foi uma surpresa, né? Eu jogando o Paladins. Deu um... Viu pra caralho. Paladins até que era legal. Paladins é legal, é legal. Mas assim... É um jogo muito... É Power Creep. Power Creep. É Power Creep que se fala, mas... Tem bonecos que são extremamente quebrados. É, então... É um all de FPS. O cara chega com um boneco que ele manja pra caralho. O boneco é quebrado, você não joga. Deus é bom às vezes. Caraca, é mesmo, né? Mas você não tem a rua tal. Aí, é... Aí tá aqui eu jogando Ares, né? Aquela qualidade clean. No dia que eu derrotei o ratinho, velho. Tem um vilão no Ares, que é um rato. E eu fiquei, caralho, que porra é essa? Mas tem mesmo. Eu fiquei incrédulo com isso. Eu falei, não é possível. Que o vilão da última parte, antes do Ares, é um rato. E eu fiquei maluco com isso. Eu fiquei, caralho, que porra. É aqui, ó. É um ante? Acho que é um ante. Ah, não. Não é aqui, não. Um ante. Olha que porra é essa. E tá escrito ratinho, velho. Não é zoeira, não. Ratinho? Ratinho? O louco, meu. Brincadeira. É o ratinho, não o Mickey, não, pô. Calma aí. O Mickey fala o louco, meu. Não, como é que fala o... Ah, é... Rapaz! Agora foi. Rapaz! Muito bom, muito igual. Só tem talento aqui, velho. Que bom, velho. Caralho. Rapaz! E quando eu tava lá no trabalho, que chegou um moleque, ele só ficava falando isso. Ah, qualquer coisa. Rapaz, mano. Não, tipo assim, chegava o cliente, fala o negócio ali. Caralho, isso é muito foda. Mano, olha o tamanho da porra do rato. Pequenininha, velho. Olha quando a pessoa não sabia profissionar a câmera. Eu tirei isso aqui, gente. Não só a câmera, mas sim como a mira dentro do jogo também. Não, aqui, ó. Olha esse negócio aqui, ó. Esse negócio aqui eu tirei. Eu comprei esse bagulho pra fazer a live ficar mais profissional. E eu descobri que quanto menos profissional, melhor. Aí eu tirei esse bagulho, porque tava pegando muita tela e tal. E como eu não tenho gente seguindo, gente doando, ou gente dando sub. Aí eu tirei essa porra. Vambora. É muito, né? Que aparece o tempo todo pra ter isso, né? Destacar. Não tem, então não vai fazer muita falta. E aí eu matei o ratinho. Lá aqui, né? Que a gente não tem esse tempo todo. E ainda vem escrito ratinho derrotado. Ratinho do ratinho. E você ganha conquista. Eu tinha achado que tá escrito ratinho, mas o rato é do seu tamanho, né? Não, não é não, pô. O rato do meu tamanho é maior. Esse jogo é legal, porque até as habilidades dos deuses, elas se combinam. É foda. Tem habilidades... Tipo que mescladas, né? Bem da hora. Cadê? Pô, é uma live que, pô, todo mundo viu. Muita gente viu que é o que tava aqui na live. Foi o maior sucesso da live. Foi o Getic Fone. Puta que pariu. Que merda que ela queira, né? Lembra do Getic? Que a gente fez. Gente pra caralho. Era um, dois. Aí depois foi pra um, quatro. Começou a dar sub. E eu, tipo assim, caralho, quanto sub. Eu tinha que ficar aqui toda hora. Aí quando eu voltava... Aí eu ouvi uma... Pô, tu não vai falar que eu comecei a seguir, não? Eu, caralho, calma aí. Caralho, foi o Getic. Caralho, agora eu entendo. O stream é grande. Quem fica com dificuldade em ler quem segue. Morcego cagando bosta verde. É o desenho que eu fiz. Aí eu tentei fazer o meu melhor. Moço, ó. Quando o pessoal me respeitava mesmo, eu sendo calvo, velho. Eu me chamava de moço. Aí eu chego no trabalho. Tô lá trabalhando. Aí o cara, o menino chega pra mim e fala... Tio, 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 tio. Não, não. Tio, tio. Aí eu olho pra cara dele e falo... Pô, sabe onde não te tem o arroz, tio, João? Falei, caralho, mano. Esse moleque falou que eu sou tio. Vai se fuder, mano. Falta de respeito, mano. Falta de respeito. Pior que é, Getic, você amacha em ouro, velho. É, pô. É isso aí. Sem ouro, tio, não. Tio, eu chamo pra quem é os bêbadozinho lá no negócio. Eu chamo de tio. Agora imagina eu, em 2015. Com 17 aninho. Muito cabelo. Levando a minha irmã ali no carrinho. Minha irmã esteca. Agora tá com oito. Ali no carrinho pra comprar pão. Chega a mulher do pão e fala... É sua filha? Eu com 17 anos. É sua filha? Desgraçada. Eu falei, não, minha irmã. Ah, é porque ela parece a sua cara. Eu falei, é mesmo, né? Eu ter ficado com a minha mãe. Desgraçada. Me chamou de pai. Quando eu não era pai? Agora eu sou. Mas quando eu não era. E é uma baita injustiça. Mas essa live fez sucesso pra caramba. Ó, mudou o tom. E foi muito legal, velho. Foi muito foda. Talvez a gente volte com ela aí, né? Pra dar view. Porque o interesse é view. Quando eu joguei o coelho cartola e... E o pessoal me fudeu, velho. Só botou o bagulho merda pra mim e eu me fudendo no jogo. Calma aí, vamos... Vem de Ace. Aí o Reis falou, ah, eu virei aqui. É facinho. É facinho quando alguém tá de lelê jogando o pau na tua cabeça. Aí eu quero ver se tá o bolzão mesmo. Zerou mesmo esse jogo? Claro que não, pô. Foi o Reis que zerou, pô. Então, cê acha mesmo que ele zerou essa porra? Acho sim, pô. Só vejo a conquista dele. Dá pra ver. Caralho, ele zerou mesmo? Ele zerou, pô. Zerou no fácil, então. Não, ele zerou normal. Não tem como botar fácil, difícil. Eu sei. Aqui quando eu joguei de... Mano, eu inventava... Carlos é até surpreendente. É, verdade, verdade, verdade. Quando eu joguei de... Suem top de manopla. Foda-se. E deu certo. Contra uma... Contra com? E era roubada na época. Era legalzinho. A câmera tava uma cagada, né? Só melhorou agora. Ela não tava ruim. Mas ela tava péssima, né? Ela não tava ruim. Também tava boa. Mas agora parece que piorou. É, é. Parece que piorou, né? Ela fugiu. E era uma vem. E eu tava de... Suem tank. Era foda. Dar dano. Aí ela... Vinha abusar. Ela abusadinha. Puxei. Vem. Pau. Depois eu matava. Com certeza. E ninguém me gankava, não. Eu era louco de gankar. Porque isso era tankzaço. Acho que eu morri aí, velho. Não, eu morri, não. Aí os caras matando no bote, né? E aí a gente foi fazer o... Coisa. Tu tem? Não, eu não sei se eu tenho. Ah, eu não sei se eu tenho. Acho que eu tenho. Qual? Do Swain? Estava jogando aí atrás dele. Não, tava não. Com certeza não. Com certeza não. Não. Absoluta. Ah, senão eu estaria te pingando até agora. Foi visível. Mas o pai pega. Mau. Mau. E o pai pega, pega. É que tem uma Morgana no jogo? Morreu. Não, não era você. É, uma Morgana. Mas não era você, não. Não era você, não. Tenho certeza disso. Você guivou esse ano, Sabrina? De LOL, pô? Ah, é verdade. Tinha quitado. Tinha quitado. Não, pô. Não, não. Antes, pô. Na metade do ano, pô. Na verdade, eu não lembro, mano. Acho que antes de arrumar o emprego, já tinha quitado. Antes, antes, antes. Com certeza. Se antes do emprego já tinha quitado, agora então, porra. Agora, o quê? Duas partidas? Nem isso. Nem isso. Menos até. O quê? Por mês? Não, o que a gente teve foi ter o quê? Três partidas, pô. Sei lá. Não sei se tu jogou depois. Aí foi fácil aqui, mano. Foi fácil, é legal. Eu ia falar uma maldade agora. O que você ia falar? Só que eu não vou falar. Vou falar só quando fechar lá. Não, não. Fala no privado aqui que eu vou trocar de câmera. Mano, olha como que eu tô tetudo, velho. Não era assim, não. No começo ano. Aqui, ó. Eu tô com mais seis, velho. Aqui, ó. Eu posso botar um sutiã, né? Tecnicamente. Sem camisa na banda, pô. Que camisa, pô? Isso aqui é uma camisa com pele, pô. Isso aí. Todo mundo sabe disso. Isso daí entra com o mundo desse, pô. Entra não aqui, ó, gente. Ó, ó. Opa! Opa! Quase um espacate. Vai, escreve aí pra mim no privado pra me ver. Pode ser no meu ou no privado da live. Pode ir, pode ir, pode ir. Ué. Eu acho que eu até esqueci, velho. Alô? Então, eu vou melhorar aqui. Vou melhorar no desse aqui, ó. Ó, ó. E agora? Melhorou, chat? Agora melhorou, né? Uh! Não, eu devia ter sido tomando ban há muito tempo, né? Vou pensar nisso. A maioria das live faz sem roupa mesmo. Vai, bora. Pode mandar aí. Ah, mandou agora. No que eu ouvi, no que eu ouvi isso. Pensei, porra. Piada perfeita, mas eu lembrei que tá em live, mano. E é um assunto delicado, então deixa quieto. Caralho. Bom, chat. Tenho que ser honesto com vocês. Não dá pra passar isso aqui, não. Porque se a Sabrina falasse, eu acho que até ela não passaria pano pra ela mesma. Ela ia falar, o que essa filha da puta acha que quem é? Ela ia falar, caraca, é difícil jogar como tanque, às vezes. Tava de quê? Tava de Laó e tava tomando um pau, eu acho. Ou eu tava dando pau? Depois eu ganhei? Eu morri? Nossa, como que eu tava barbudão, velho. Mano, nessa época eu tava tchetadaço, velho. Tava muito mal. Você não deixa a barbinha crescer? Você vai modelar a Noela? Não, aqui, ó. É, essa é a lógica que o povo atualmente segue, né? Tipo, ah, se eu não vou ter cabelo, vou rapando o cabelo e deixo minha barba bonitona, tipo. Não, eu... Bem bonita. Eu vou deixar... Eu vou deixar virar o coelho, isso. Tá bonitona, pô. Essa barba mesmo que você fez aí ficou bem bonita. Aí eu vou pegar um presto-barba na cesta e aí eu vou moldar aqui pra ficar cheia só onde... Tá ligado? Aham. Tá desenhada. Olha lá, o xílio da puta só me campo, desgraça, desgraça! Eu não conseguia jogar! Quase matou ainda. Quase matei, quase matei. Eu não vou participar, mano. Eu não participo demais. Eu não participo demais. Eu não participo demais. Mas o Victor nessa época era melhor. Era, era, era melhor demais. Ainda... Eu não sei se ainda é, porque tem muita coisa de tanque hoje que eu fiquei, caralho. Caraca. Não, eu olhei o Kisanti assim, eu falei, velho, eu vou jogar de qualquer coisa, eu vou banir Kisanti. Caraca, é um ADC, é um ADC, é um ADC quase. É um tanque que ignora tudo. Ah, torre, foda-se. Ah, sim, sim. Olha lá. Eu lembrei dos moleques falando, tipo. Que o... O bichinho falou. Ah, eu queria estar um personagem. Beleza. Ele vai ser desse negócio mesmo que você acabou de escrever. Ele vai ser um tanque. Só que ele também vai ser Breezer. Ele vai se jogar no meio de todo mundo. Ele vai tancar todo mundo. Ele vai dar um dano de um ADC. E ele ainda vai ficar rindo da sua cara. Ah, esse aqui é legal, que é o... Qual o nome desse jogo aqui que eu me esqueci, velho? É o... Fall Guys. Não. Fall Guys, não. É o Fall Guys. Não, o Roman Falfletch. Roman Falfletch. Muito engraçado. Você joga divertido. É, só... Não, a gente tem que jogar os quatro, pô. Pra ficar divertido, pra ter... A gente tem que ser ajudando. Não é aquele jogão, mas é um jogão divertido. Mas jogão divertido, jogão bom é aquele divertido. É que esse jogo é bom. Esse jogo é bom se você jogar com uma porrada de um rio. Aham. Aí fica tão ruim. Se eu jogar só com duas pessoas... Até que... Até que... E a Floca tentando me jogar. E era legal que a gente tava tentando passar as fases. E a gente tinha que se levantar. A gente fazia várias coisas que não tinham nada a ver com aquilo. Ah lá, a gente tinha que fazer tipo um negócio... Uma gangorra. A gente jogava o trem pra frente, era mó zona. A gente tinha que jogar o trem, era mó da hora. Oi? Aí ela ficava presa ali, a gente não entendeu na hora. Tentamos pular e tal, só que era outra coisa pra fazer. Olha lá. Olha o que a Floca quer fazer. O bagulho na frente dela pra fazer o certo, ela queria fazer o mais difícil. Aí eu falei, beleza, então vou fazer o certo. Aí eu fui, bicho. Aí eu consegui pular. E era mó difícil. E olha como que eu sou pra jogar esse jogo. Aí eu levantava a cabeça pra fazer os movimentos do jogo junto. Ó. Não conseguia fazer. Aí eu caía pra fazer de novo. Aí teve uma hora que a gente conseguiu. Acho que eu consegui. Aí eu falei o quê? Caraca, olha o que eu falei. Eu falei assim. Caraca, o seu chifre tá tão grande. E eu não preciso me apoiar em mim. Você não precisa se apoiar em mim. Só você apoiar nele que você sobe em qualquer lugar. E ela ficava rindo, mó cota. E ela é muito engraçada. Ela não conseguiu. Esqueceu de pular. Ela esqueceu de pular. Ela é muito engraçada. Eu também esqueci de pular. Agora vai. Agora foi. Agora foi. Puxa a cabeça dela. E ela rachando. Eu acho que eu consegui subir aí. Eu dava um pulinho. Era muito estranho. Pra levantar a mão tinha que clicar. Era muito louco isso. Esse jogo era bem legal. Bem legal. É bem legal, né? Eu não consigo me levantar. Primeiro dos momentos da live. Do aniversário da live, né? Ninguém viu. Aí, uma live da Ranked que eu mandei toda errada, toda cagada. Quando eu voltei a fazer, depois de tipo dois meses depois, eu voltei a fazer vídeo. Quatro horas de live. O que você falou aqui? Que bacharia que você falou aqui? Como é? Não, não. Calma aí. Calma aí que eu vou ouvir. Eu vi cortado. Calma aí, calma aí. Eu queria ver ela, mas eu não gosto. Eu vou seguir comigo já também. Pô, a minha menina tá aqui encoólica, mano. Eu queria ver ela, mas eu não gosto. Ela não consegue nem andar, tá ligado? Cadê o que pode? Só um pouquinho. Você ouviu essa? Eu falei, caraca, a minha menina, ela tá com código. Ela não tá aguentando nem andar. Nem andar e tal direito, entendeu? Aí a Sabrina falou o que? Eu acho que ela... Ela não consegue nem andar, tá ligado? Ela não consegue nem andar, tá ligado? Ela não consegue nem andar, tá ligado? Tá. Poder andar ela pode, só não pode comer ela. Caralho, sacanagem. Eu acho que é a primeira live, Alien, Armadura e Tiro. Acho que é a primeira live de Warframe. Tô jogando de... É. Pai? Quem é pai aqui? Quem é o pai do jogo aqui? Pai. Ah, é verdade. Aquela missão doida que... Ter que matar aquele alienígena. Quando eu não usava nenhum boneco, sojava o Excalibur. A live toda escura e sem a minha câmera, hein? Só a Gremi Prey. Quando eu não quis mais aparecer e tal, tava mal. Culto ao Calvo, culto de The Lamb, né? Que é um jogo famoso, ninguém viu. Mas tamo junto, tá? É assim mesmo. Depois o resto vê. O que eu sinto, galera, é que os vídeos agora, o pessoal, a galera nova que tá vendo, tá vendo os outros, tá dando visualização pros outros. Isso é bem legal. Oi? O povo se interessa, né? Que é uma coisa ruim, né? Não façam isso. Não façam isso. Não façam isso ruim. Super Mega Live, que eu acabei excluindo. Ficou só um minuto e... Evoluindo na pancadaria, o Sifu. Jogo de luta, muito bom. De luta de... Luta não, né? Luta de rua, né? Seria igual o Final Fight, só que... É um... É um... É um roguelike de... Lutinha. É um... É um roguelike de lutinha. É da hora, bem da hora mesmo. Tem muito combo. É interessante mesmo. É interessante mesmo. Ele vai envelhecendo a forma que você bate. E tipo assim, quanto mais você envelhece, menos vida você tem. Enquanto mais você envelhece, mais forte você bate. Você tá mais imperiente, você tá mais forte, conforme o tempo. O que que foi? É, quando você tá a faceira... Fala. Se diminuir, se a vida aí... Foi? E o dano aí também não... Tá. Alexa, liga a luz. Liga não. De fora. Liga a luz de fora. Alexa, liga a luz de fora. E o da que você desligou? Caraca, a única... Olha, a tecnologia falha. Oi? A tecnologia falha, e você tendo que fazer tudo manual. Não. Alguém entrou aqui em casa e desligou, ligou a luz. Toda hora eu tô fazendo isso. Aí quando eu botar uma câmera aqui, eu souber o que tá fazendo, aí vai dar problema. Aí vão voltando. Aí você corta a mão pra não mexer nas suas coisas. Exatamente. Com a cabeça, pra poder não... Não viver mais. Aí... Eu tô assustada com uma coisa que eu tô fazendo aqui no Game X e ela tá funcionando. O quê? Eu vou tirar print, aí você vai ver o porquê disso. Tá, tá bom. Aí... Teve o Sifu. Se trocar de novo nisso aqui, eu viro. Puta que pariu, trocou de novo. Mano, isso aqui trocou quatro vezes no mesmo lugar. Te trocar a quinta, eu não falo mais nada. Eu não tô isoando. Eu só vou tirar print, eu vou tomar um ar que isso aqui é impossível. Tá bom, né? Não, só tu já trocou quatro vezes. O bagulho já tá perfeito. Mas, mano, se trocar uma quinta vez nessa porra, eu tô zoando. Eu vou tirar print, sair e tomar um arzinho, porque isso daí não é normal, não. E quando eu joguei o... Qual o nome? Eu jogando o TFT. Aliás, eu acho que eu vou jogar TFT também. Muito bom, velho. TFT, eu gosto. Oi! Cadê? Cadê o negócio? Sabrina? Ué, não entendi. O bagulho que você tá falando. Cadê? Que isso, cara? Procou todas as vezes em taxa? Todas? Todas as vezes em taxa? Alô? Alô? Sabrina? Procou todas as vezes em taxa crítica? O que que é isso, cara? Caraca, mas você não tem arro tal. Então, voltamos pra lá. Beleza. Puta, mano. Eu vou botar um escurinho ali, ó. Caraca, maluco! Esses caras estão muito fortes. Bate nele, bate nele, bate nele. Bate nele, tem outro aí. Vira, grana. Caraca, tá ali na porra do lado do outro. Você desacupada, não morre, maluco. Quanto que tá tirando, galera? Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Calma aí. Aqui ninguém vê. Olha a minha cara de revoltado, velho. E eu jogando outra vez, eu acho. E eu tentando fazer alguma coisa, dá certo e não dando, né? Acho que aqui não deu também. Vamos ver. Nossa, que conta horrorosa que eu botei. Era uma conta horrorosa mesmo. Eu botando mil emblemas nos outros. Era foda. Essa looks cansada. Eu acho que comecei a ganhar, não, né? Não. Não. Eu ganhava o emblema de mago. Mago pra cacete. Botava mago na zona. Era uma bacharia. Era um negócio sem sentido nenhum. Voltei, fui pegar um geladinho. Não, mas que bizarro, hein? Procou mil vezes em taxa. Jocou tudo em taxa, velho. Não entendi nada. Primeira vez que eu vejo isso acontecer na minha vida. E aqui é a época que eu tava tentando jogar TFT, né? Uma vida boa. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. E Genshi, Warframe. Joguei hoje. LOL. Como assim você viu? Não, não. Não é esse não, pô. Foi antes. Antes desse. Ó, antes desse eu joguei de DIN, velho. O jogo de DIN eu joguei bem, mano. Eu joguei caralho, joguei... Não, joguei bem, papo reto. Não tô usando não, filho. O que que tá caindo na câmera aí, ó? Como assim caindo na câmera? Ah, bandeira do Brasil. O meu... É assim, patriota do caralho. Não, se me chamar de patriota de novo, vai chamar aí. Se tem bandeira é porque é patriota, porra. Na verdade, não. Na verdade, não. Na verdade, não. Vou te explicar o porquê. A... 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 A iluminação. Não, não. É por causa que eu não tenho janela. Eu só tenho um lado da janela. A outra é quebrada. Eu boto essa bandeira aqui pra tapar o vento de entrar na minha casa. Chuva pra entrar na minha casa e tudo mais. Ali, os caras ainda veem que você é patriota. Olha que da hora. Que merda, hein? Eu não sou patriota, gente. Eu sou e não sou, né? Aí bota medo nos caras, porra. Não, porque os outros vão me chamar de bolsonarista nessa porra. Que é o... Pior ainda. Não, não. O cara aqui na esquina, do dia da eleição, quando eu voltei pra... Quando eu fui pro... Eu fui trabalhar? Eu não trabalhava mais no... Isso. Eu não trabalhava mais no domingo da eleição. Eu fui comprar um negócio, quando eu voltei, o cara do barzinho aqui da esquina botou o maior bandeirão do PT assim, ó. Meio dia. Eu fiquei, mano, que isso, cara? O bagulho tá doido mesmo. Aí o cara... Aê, maluco, faz o L. Eu, caralho, que porra é essa, mano? Aí outro cara com a bandeira do Brasil aqui na rua. Falei, mano, que porra é essa? E eu com essa bandeira aqui toda escondida pra poder... Os caras como? Bandeirão do Bolsonaro, assim, na porta, no capô. E eu usando a bandeira pra não entrar chuva na minha casa. Vambora. Aqui? Aqui foi que deu bom, né? Acho que deu bom aqui. Eu fiz uma... É, pô. É a única vez que a bandeira do Brasil fez sentido esse ano. E aí eu fiz uma comp toda meio que cagada aqui, né? Acho que não deu certo, Andão. Também. Um dia que deu tudo errado. Mas, assim... Pô, foi... Era super legal jogar. Eu gostava. E aí eu tentei fazer... Botar um monte de... É... Short. Só que muita gente viu. Mas é chato, porque eu tinha que editar. E isso demandava tempo. E, tipo, assim... É... Muito ruim. Porque você tinha que ir lá, separar, colocar e tal. E eu não tinha esse tempo todo. E, tipo... O tempo que eu tava fazendo live, eu dormia. E acordava já pra me aprontar e ir pro trabalho, tá ligado? Tipo... E fazer essas coisas, né? Tipo, trabalho. E no meio do trabalho é uma merda. Porque... E eu não consigo descansar. Eu não... Relaxa o corpo. Porque eu tô em tensão, né? Eu tô trabalhando enquanto eu tô fazendo... Enquanto eu tô tirando hora. Falei, caralho, não vou fazer isso não, velho. Aí, o vídeo fatídico, o vídeo de GTA de 300 reais. Que é muito bom. Que é a melhor coisa que eu já fiz, eu acho, assim... É... Sem fazer live. Que foi reagindo. Bagulho foda. Bagulho muito foda. Ó, 1080p, tá, gente? Vamos lembrar. Ative o Windows agora. Ative o Windows. Isso não é do meu Windows, tá, gente? É do vídeo. Olha lá. Aí é a melhor parte. A parte das putas. Sabrina ali, tranquila. Olha aquela puta ali, ó. Primeiro... Ela chega perto. Ela é abusada. Dá um tapa. E ela quer emprestar ali, ó. Ela dá um soco. Dá. Mete a porrada. Beleza. Bate na puta. Bate na puta. Dá um chute na puta. E a terceira puta, vem. Bau, bau, bau. Não, a puta que apanhou e caiu. Levantou. Deu tiro. A outra morreu. Deu. Toma. 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 E quando o microfone tava estouradaço, velho. Ó, ó. A puta tomou um soco. Caiu. Tomou um chute. Caiu. A outra se protegeu. Tomou o tiro. Bau. Tomou o tiro. Socou. Socou. Vem. Ó o jab. Ó o jab. Bau. Bau. Maluco. Ela dá três diferentes. Ela dá um reto, ó. O reto, ó. Bau. Toma um reto. Toma um jab. Bau. Toma outro aqui, ó. Bau. Ó o chute falou. Vou parar. Vou parar e tu me mata. Mano, a puta deu o combo, velho. Ela deu o combo, maluco. Ela deu quadrado, X e triângulo. Mano, a... Não, a puta tem uma arma. E ela vai andando pra trás. Em vez dela correr e atirar. A puta, não. Ela não é a mulherzinha lá do bolsonarista, porra. Não. A mulher do Bolsonaro é aquela ali. Olha o pessoal do PT, como vai. Como vai. Bau. Bau. Ó a minha terra. Bau. 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 Morre. É pavela, porra. Respeita. Cara, vocês são os machos da puta. A puta, soção. Olha que... A risada do Henry. Ó, muito bom, velho. É isso aqui. E, gente, eu não forço a risada, não, tá? É essa merda mesmo. Essa tacora rachada mesmo. Só que o microfone ficou melhor, aí sai tanto zoado como antes. Porque antes captava tudo. Cara, vocês são os machos da puta. Puta, soção. Olha que engraçado. Os caras tomem tudo na cara. E morrem. As putas, não. Ela tomou a terra, galera. Ela tomou tudo. Olha lá. Todas as putas... Não, todas as putas com roupa roxa. É... 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 Roupa... É... Camisa roxa ali. Camiseta roxa. Tem arma, mano. É um padrão do jogo. Sei lá, velho. Caraca, olha a puta, olha a puta. A vida da Sabrina. Cara, a bala da puta quebrando tudo, velho. Bau, bau. E, velho, olha o detalhe que eu esqueci de falar no vídeo. Mano, ela dá tiro com a mão na cintura, olha lá, ó. Olha, filha da puta. Aqui. Olha lá. Olha lá, dá dois tiros. Depois dá a mão na cintura. Bau, bau, bau. Tamo aqui, ó. Mano, ela dando tiro com a mão na cinturinha aqui, ó. Pá, 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 pá. Caraca, ela não perde a maestria. Ó, ó a rodada... Ai! Caraca, mano. Esse vídeo é muito bom, velho. Puta que pariu. Ainda bem que eu gravei, mano. Que porra. Ainda bem, velho. Ainda bem que eu gravei. Tô muito feliz por isso. Deixa eu botar a minha câmera aqui pra escapo. Desse Windows aqui. Ative o seu Windows, tá? Não usem o Windows Pirata. Com a Sabrina. Aí, com o próximo vídeo... Aí, eu desabafo que eu fiquei puto. Porque, caraca, gente. Ninguém mais vê o vídeo e tal. Tá triste. Tô desanimado. Tá. E aqui são as milhões de lives. Que vocês viram recentemente. Que eu fiz Warframe. Se você não viu, velho. Você é um filho da puta. Você tem que sofrer. Na porra do inferno! Brincadeira. Você tem que ir lá assistir, tá? Dessa moral. Jogando o Aedes de novo. Eu não vou falar desses recentes. O Mad Adventure, que é muito bom. Um jogo divertido. Mas eu não vou jogar mais. Porque é meio que... Satura rápido, né? Pra mim. O... Qual o nome desse jogo? Terra Média. Batalha das Sombras. Um vídeo que eu recomendo. Jogos gratuitos. A live do Limbo. Que eu joguei de Limbo. Os volta pro Last for Death. Com a equipe da SPD. Que faz pouco tempo. Vocês sabem. O grande saco frisco que foi ontem. Por que vocês não viram, velho? Deixa o like aqui. Eu vou dar o like no vídeo. Tem um like, velho. Deixa o seu like no vídeo. Entra no vídeo, velho. Dá o like. Se inscreve, mano. Ativa o sininho. Sempre tá tendo vídeo. Amanhã vai ter vídeo também, velho. Entendeu? Só atirando nos amiguinhos. Eu não sei atirar. Lives, assim, deliciosíssimas, velho. Vai lá e vê a live, beleza? Vê a live dessa moral. Tamo chegando aí com 87 inscritos. Tomara que aí no próximo ano a gente consiga chegar em 100, né? Fazer um negócio legal com 6 inscritos. A gente tá quase em 500 aqui no canal do... Da live do... Da live, né? Da Twitch aqui, né? Então, tipo, pô... Vai ser bem legal a gente conseguir bater essa meta aí, essa marca aí. Fazer uma coisa legal. Chegar em meio mil, né? Porque tem gente que comemora meio milhão. Eu tô comemorando meio mil. E aí vai ser bem legal. Nossa, tô ficando muito careca. Vou mostrar pra vocês a partida que eu jantei. Jantei. Nice. Maluco. O bot. Eu morri uma vez. Eu morri só uma vezinha. Uma vezinha. Mas uma vezinha que eu fui muito troll. Mas o resto, ó... Mamão com açúcar. Digna de Oscar. Digna de Oscar. Eu não vou jogar LOL em live, não. Porque isso não dá view. Eu percebi que se estressar pra dar view não dá em lugar nenhum. Vamos lá. Porque, pô... Por mais que o LOL pudesse dar visualização ou não... Me estressar pro aquilo ali talvez não dá certo. E eu tava, tipo, meio que afastando meus amigos de mim. Literalmente. Mais por minha culpa do que outra coisa. Falei, vou sair disso aqui. E tava me fazendo mal pra caralho também. Tava me deixando muito deprê. Agora eu tô mais de boa pra jogar assim. Mas não jogar como antes, tá ligado? Isso é uma coisa que eu não vou fazer mais. Sabe? Mas vamos lá. É aqui que vê? Não. Acho que é aqui. Histórico. Quisante eu não vou... Né? Vamos cagar. Quisante eu não... Não joguem de quisante, tá, gente? É uma coisa abominável. Tem que ser destruída. Olha como que eu gosto de LOL. Olha lá como que o LOL carrega. Uma coisa cansada, né? Vamos ver essa maravilha do universo. Escolha as cegas, tá? Quer dizer, podia entrar muito bem. Um tryhard safado. Vamos embora. Todo dia é vídeo do meio-dia, tá, gente? Dá essa moral lá. Tá? Vê aí. Almoça vendo meu vídeo, tá? Que é legal. Que é um vídeo de duas horas. Então você pode botar em duas vezes mais velocidade. Tá? Então eu vou fazer o seguinte com relação aos vídeos do... Da Twitch. Quem não conseguir assistir a live... Alexa, para de tocar a música. Ah, senão seria Skylab, né? Rogério Skylab, né? Que ia botar. Aí essa Brenda ia falar botaria. Só que ela pensou, caraca, eu tô falando merda. Eu ia falar uma merda gigante. Tô com vários ali, né? Um vários pro play. Mais 500 bilhões de maestria. E eu com esse boneco de encansado. E o meu super é um chinzal. Um chinzal. Contra uma morgana. Um Exemid. Um Akishan. Aí o top é esculacho, né? Um Kaim de eletrocutar contra o Mordecaise. Aí o cara pediu pra mamar, né? Aí o cara pediu muito pra mamar. Dá uma mamada. Fiquei uns 10 minutos aqui parado. Câmera não. Em mim. E aí E olha a magia acontecendo. Ó o pai, ó o pai. Vem o pai. Aí o pai erra tudo. Aí tu caralho fodeu pro pai. Aí o maluco tá aí. Pau. Vem. Ó. Ó. Aí o pai erra. O pai não erra não. Aqui ó. O pai tá atento, ó. O maluco tá ali abusado. Toma aqui, né? Na administração. Toma aqui na administração, né? Toma aqui na administração. Aí vai o danado. Tá ali brincando quando ele vê, ó. Aí o pai vê, né? O pai sente. O pai sente. Olha lá, ó. Alguém fala alguma coisa quando o pai sente? O pai simplesmente leu a mente dele. E ele só jantou. O papai tava ali, né? Ali fingindo que é bobo. Falando, pô. O cara não acerta skill, né? Tô trolando, né? Aí o cara tá ali, se sentindo gostoso. Vem o Xinzal, dá uma hintada nele. Ele acha que é gostosão. Pou. Anda e ele arreda, seu cansado. E aí ele mamou pro papai. Aí o Xinzal achou que era Deus. E tomou isso aqui, ó. Olha quem tomou. Olha o que esse cara tomou. Olha o que esse cara tomou. Bagulho absurdo. Eu sei que o cara tá aqui. Eu sei que o cara tá aqui. Oi? Oi? Não, olha o que ele faz. Ele vai pra cima. Vamos puxar aqui, ó. O cara tá fazendo. Vai lá. Vamos ver. Ó. Bum. Uhul. Aí, ó. Vamos aqui brincando. Aqui chama a mão. Ah! Prontinho pau. Toma, papai. E o cara lutou pra pegar kill, canalha. Olha lá. Pegou a kill. Desgraçado. Pegou a kill do cara. Eu não vi isso. Esse super desgraçado. Desumilde. Olha lá. Toma. Bal. Tô mudando. Olha lá. Deu o ignite da hora lá. O canalha. Aqui o canalha. O canalha deu o ignite da hora, família. Esse desgraçado é queimar nas cinzas do inferno. Aí, ó. Ó o Caim que tá fazendo aqui. Olha lá, ó. Que voou o jogo. Ela trolou. Olha lá. A torre como que tá já com. Baleada. Aí vem o coiso do papai. Fico perfeito, né? Lindo de morrer. Lindo de morrer, né? Tá perfeito. Olha que esse filho da puta meia pronta. Ó, 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 ó. Não. Eu pinguei essa porra aqui, ó. Pinto. Ficou a tela verde aqui, ó. Tá tomando porrada pra caralho. O cara brincando aqui, ó. Olha lá. ITZ The Black. Ele tá aqui, ó. Tá no sonho. Aí eu pingando, né? Eu acho que eu pinguei em algum lugar. Aí eu pinguei em algum lugar. Não foi aqui. Foi aqui em cima. Aí tomando dano pra caralho. Aí ele vem pra cá, ó. Aí eu pinguei, pô. Pinguei aqui, ó. Pô, tá estranho. Aí eu pinguei aqui, ó. Pinguei onde ela tava. Aí o corno vai e fica uma porrada. Aí eu fico, caralho, que porra é essa? Que que é isso aqui, cara? Aí eu, caralho, mano. Pudeu. Aí eu tô de boa. Confiança, né? Sou bravo. Tô aqui de boa. Vem, papai. Ela dá um quê, velho? E eu tô fodido, ó. Aí o papai fica brincando. Vamos ficar aqui, ó. Na brincadeira. Eu dou um toma um poke. Eu tô aqui, ó. Vem. Puxa pro papai. Os caras aí emocionados, né? Vai puxar pro papai. E eu tô aqui de boa. Só tocando bola. Papai tocando bola. Papai só brincando aqui, ó. Papai só brincando. Sabia que a... Aí ela não tinha pingou ali, né? Ele não tirou nenhum ward. Nenhuma. Aí tamo ali tranquilão, né? E ele querendo avançar. Ele é o louco. Escopata. É o pingando. Mano, tá dando verda aqui. O carro é o coadaço. Tô com o cu na mão, né? Os caras estão pando top, mid. Pô, eu vou ficar aqui de boa pra mano, né? Brincando. Divertido. Criando conteúdo pra mim mesmo, né? E vocês sabem, né? Eu só jogo partida boa quando não tô em live. Quando eu tô em live, eu jogo mal. E isso aqui, ó. Eu sabia que eles estavam fazendo isso aqui. E aqui culminou de todo mundo descer pra cá, ó. Pegou aqui. Todo mundo veio pra cá. Eu coisei aqui o teco-teco. E vinha andando, foda-se. Aí ele deu um teco aqui neles. Falei, fodeu. Vai pegar aqui, ó. Aí mordei com as leves e falei, beleza. Bal, pegou minha kill. Pegou minha kill. Eu peguei ali nele, ó. Bal. Aí, ó. Bal, pegou minha kill. Era pra ser do ba kill eu, velho. Eu pensei que era eu que tinha dado, mano. Foi ele. E até credo na hora. Entendi. Porra, meu. Acho que tudo bem. Aqui eu morri de cansado, velho. Caralho, velho. Morri igual um cansado, mano. Aqui, olha que tristeza. Olha aqui, velho. Eu falei, pô. Vou matar esse filho da puta aqui, ó. Ó, ó. Na boca. Na fome. Olha lá, ó. Com muita fome. Muita fome que eu fui. Fiz que era incrível, né? Que o Caim pingou. Fome, é, saralho. Morreu aqui. Falei, bom. Vou botar a armadilha aqui. O cara de boa é mais recuado. E aí eu mato ela de volta. E aí ele não bateu em mim. Eu falei, beleza, seu desgraçadinho. Aí eu falei, vou brincar de puxar com esse mané. Aí a Morgana veio aqui, velho. E o cara viu. Ficou de boa. Aí parou ali. Ficou parada. Ela errou, velho. Ela errou. Errou tudo, velho. Aí quando ela... Quando ela tomou aqui na cara. Cadê? Ela tomou aqui na cara. Ela vai tomar depois. Aí quando ela anda aqui, ela toma na boca. Falei, pô. Tá aqui, ó. Ó. Eu pinguei aqui. Aí eu fui. Bal, bal. Aí quando eu olhei, eu abri na hora. Bal, eu errei a primeira. Aí eu... Espera aí um pouco. Bal. Bal. Acertei ele pra desacelerar. Mas não tinha alcance pra cá. Espera aí. Não batei nessa torre. De boa aça na torre. Tranquilo. Eu falei, pô. Vou pegar aqui. Vou puxar. Vou pro top, né? O top. Eu pensei. Boa nada, mano. Vou tocar aqui de boa. Vou pegar. Vamos pegar isso aqui tudo. Falei, vamos pegar aqui tudo. Falei, vamos fazer o... Vamos fazer o... Objetivo, né? Começou o zaralho. Cadê o? Cadê o? Nem sei onde eu tô. Aqui, ó. Aí, eu sei que eles estão aqui, ó. O zaralho tá paradão aqui. De boa aça. Começou a dar dano na filha da puta. Aí, eu jogo o bagulho aqui, ó. Porque eu sei que eles vão vir. Aí, eu jogo aqui, ó. O zaralho tava brincando, velho. Ai, quase mato o xinzal, velho. Naquela hora. Aí, eu joguei o bagulho ali. Eu falei, pô, fodeu. Vamos lá, né? Vamos lá. Aí, eu tentando bater de longe. Batendo. Batendo. Bateu. Ela pegou. O... 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 Coisa matou. E eu que tava dando dano na maioria, né? Olha lá. Aí, eles tomando o stun. Toma. Toma. Aí, ele matou. Aí, voltou o xinzal. Que era bom ele matar ou ele participar, né? Aí, dava essa oportunidade pra gente. Nessa, a gente pegou quase tudo, velho. Aí, eu joguei pra cá o arauto, né? Que eu tinha pegado o arauto com a kishan. E aí, foi quase GG, velho. Fomos brincando ainda. Fomos brincando. Brincando. Mano, do nada. O cara... O cara tentou... Matar os... Matar a gente aqui, ó. Aí, ele... Beleza, então. Vou te matar. Boom. Matou. Tomando dano na torre. Matou. E ficou vivo. E foda-se. Ele achou que tinha dano. Aqui, eu... Acho que eu matou ele aqui. Não dou. Aí, eu comecei a bater nele aqui, ó. Aí, o outro pegou. Aí, fudeu, né? Aí, ele ficou pequeno. Ai, ele salvou! Canalha! Aí, ela se matou aqui, velho. Só pode. Morreu. Não morreu! Ele luta na lakina e mata. Ele vai lutar. Ele vai lutar. Acho que ele luta aqui. Ele não luta! Meu Deus! Matou. Matou. E eu acho que ainda se livrou. Não se livrou. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, comecei a dançar com o corpo dele, velho. Aqui, ó. Ha, 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 ha. Aí, eu falei, beleza. Ha, 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 ha. Ai, foi muito engraçado isso aqui, velho. Olha o Caiputo, mano. Sinalizando. Aí, eu aqui, né? Caraca, eu acho que eu vi alguém aqui. E eu vi, velho. E eu vi, eu fiquei parado. Eu vi alguém ali. Aí, a Morgana tava aqui, velho. Matamos ela. Bonito. Eu falei, fica parado aqui. Fica parado aqui, ó. Ficou parado. Ele veio. E ela não tinha visão. Aí, ela veio igual trouxa. Ficou parado. Pra dar um o quê na cara dela. Olha. Puxou, já era. Tomou. Ha, 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 ha. Aí, o maluco, eu queria fazer isso aqui, velho. Eu falei, fodeu. Aí, eu... Dei um flash. Ai. Na fome, eu dei flash. Por quê? Eu sou tão esquisito. E aí, veio bagunça. Eu matei? Eu matei. Oi? Caraca, eu vim num flash totalmente aleatório. Mas eu fui recompensado. Deus me recompensou. Isso aqui não é muito bom, cara? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ela veio. Falou assim. Socorro, meu senhor. Me ajude. Se eu fiz alguma coisa esse ano, que o senhor me recompense agora. Vai. Pau. Ai, caraca. Olha essa morgana. Ai, meu Deus. Olha essa morgana. Ai, meu Deus. Olha essa morgana, meu Deus. Ela vem. Ela vem aqui, ó. Na fome. Vamos fome. Booo. Aqui, ó. De novo. Mais uma vez. Pra não ter defeitos. Ela vai. Ela tá olhando. Lá vai Tafarel. Tafarel tá olhando pra marca do pênalti. Lá vai ele. Tafarel. Sai. 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 Uuuu, Tafarel. É o Tafarel aqui, velho. Aí, lembra que a gente chamava essa jogada de jogada do reis? Que ele dava flash pro dano do inimigo? Era isso aqui, velho. Mano, o reis dava uns flash. Principalmente no arã, velho. Ele dava um flash. Pegava certinho o bagulho do inimigo. Mano, o reis tava aqui. O trash fazia fim, mano. O reis flechava pra lá, velho. O gangplank, eu acho que ele jogava o braço pro alto. O reis, ele flechava pro alto, velho. Era tipo isso. Era um bagulho bizarrasso. Mas era muito bom. Isso aqui foi jogada de reis. Completo. E aí já foi, né? Foi alegria. Acabou. E aí foi... A alegria. Só alegria. Mas é isso aí, gente. Esse é o... É a última live do ano. Né? É... Ela seria a última live que eu ia fazer, mas... Que eu ia fazer, assim, de vez. Que eu não ia fazer mais live. Que eu ia parar mesmo. Que eu já tava de saco cheio já. E as coisas não dar certo e tudo mais. Mas é muito aquilo de perseverança, né? Tipo, você... É... Só vai conseguir as coisas... Boas. E elas só vão acontecer na sua vida se você não desistir, né? E por mais que tenha sido muito tempo... Se eu parar agora... Talvez eu não saiba que depois de um tempo eu consiga algo... É... Definitivo com isso. Entendeu? Então... O que a gente tem que levar pro... Pro ano que vem é... Perseverança. Sempre... É... Lutar e buscar... Os nossos objetivos e não desistir daquilo. Eu... Seguir sempre em frente, porque... Uma hora as coisas elas... Vão acontecer. Como tem que acontecer. Eu... Nada é por acaso. É... As coisas são construídas através do trabalho. E é isso que eu tenho que fazer. E desistir... É jogar tudo isso fora... Por nada. Entendeu? Então... Pra que isso faça sentido... É eu não parar... E... Algo... Lá na frente... É... Que isso seja recompensado de alguma forma. Entendeu? Já é recompensante, mas... Que isso traga algo a mais. Traga coisas boas. Pra mim... Como streamer... Conto pra vocês... Telespectadores. Pessoas que não tem vida. Porque assistem minha live. Aí... Brincadeira, brincadeira. São ótimos. Então... É... Agradecer a todo mundo que viu a live aí. Falar algumas estatísticas aqui... Que a Twitch me deu, né? Que é um datacool. Que é um datacool. É um datacool quase, né? De live. Cadê? Tá aqui o que eu printei, velho. Oi? Tá no status, né? Não esqueci disso. É um datacool. Ó... 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 Esse ano... Tivemos 363 horas transmitidas. Quer dizer que a gente ficou quase uma hora de live todos os dias do ano. Isso aqui é muita coisa. Dias assistidos. 126 dias assistidos. Que as pessoas assistiram. Pontos do canal. 12 mil. E mensagem do chat. 138 mensagens do chat o ano todo. É quase... É... Cinco minutos de live do Gaules. Ou do Baiano. Ou de qualquer streamer grande. Mas ainda é cinco minutos. Foi assim que tudo começou? Como assim? Eu na vida pessoal. De noite... No Discord. É verdade. Verdade. Meu Deus do céu. A Sabrina... Que isso, cara? A cabeça do Furry com espaço pra boca. Pra entrar o quê? Quando Maradona faleceu, Pelé escreveu um lido texto expedida para o seu maior rival. Já o contrário não aconteceu. Entenda por que Pelé sempre foi maior que Maradona. Quando Maradona faleceu, Pelé escreveu um lido texto expedida para o seu maior rival. Já o contrário não aconteceu. Entende por que Pelé sempre foi maior que Maradona? Ué? Entendeu? Entendi. O Maradona não fez um texto bonito do Pelé. Isso explica por que o Pelé é melhor que o Maradona. O Maradona tá morto. Não tem como ele fazer um texto pro Pelé. Essa é a piada. Não, mas ele não ia conseguir fazer um texto. Essa é a dificuldade de eu entender. Eu falei, será? Dá pra entender isso? É isso aí, galera. Não vai ser uma live de gameplay hoje. Vai ser uma live só pra vocês. Refletirem. A gente refletiu sobre esse ano. Não, eles já perdem tempo há três anos. Então, eles já sabem disso. Sabe? Ó, eu quero que vocês percam o seu tempo, seu dinheiro, pra você se inscrever no canal, e suas vidas, dando curtida pra que isso passe pra outras pessoas. Ok. Eu não tenho nenhum artefato de bônus de dano físico. Meu Deus. Por que que eu fiz isso, mano? Qual o meu problema? Assistir a minha live. Esse é o problema. Tamo junto, família. Até o ano que vem. Dia primeiro tem live. Ok? Dia primeiro. Amanhã tem live de manhã. Então, você aí... É... Venha perder o seu ano novo aqui. Vocês... Venha perder o seu ano novo como o seu ano antigo, o ano velho. Eu... 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 Obrigado.